E criança não pode ficar sem presente nesse final de ano e aqui a Albarela você vai encontrar. Desde aquela moda praia, a criançada vai realmente pro litoral e você encontra aquela moda bem bonita pra festa, pro dia a dia, aquele conjunto muito gostoso, até mesmo na linha pro bebê. É Albarela e aqui você faz em três vezes no cartão Visa acima de 50 reais. Agora o preço muito bom e sempre falando realmente da qualidade que a Albarela oferece. Você tem por apenas 2,90? Olha só que legal. O conjunto de três peças pagão, tem diversas cores pra você escolher. Você também tem as camisetas até o 14 por 2,90 cada peça como essa. E uma malha muito gostosa, tem diversas opções. E olha, 2,90 também você tem os shorts e as bermudas também até o tamanho 14. Os meninos vão ficar uns gatos e aqui é o Albarela pra você. 4,90, você tem um conjunto como esse e 4,90. Eu tô mostrando pros meninos, também tem conjunto pras meninas. 4,90 cada short como esse, uma graça, né? E agora 5,90 apenas. Olha que graça um conjunto como esse com a sainha pras meninas. Tem outras cores, outros modelos. 5,90 as camisetas também pros meninos. E olha só que graça também as bermudas em saja. 5,90 cada um. Agora vai parceando, vai vendo um pouquinho mais. Tem inclusive por apenas 7,90 conjuntos como este aqui. Nós estamos no Campo Belo, na rua Otávio Tarquino de Souza, número 380. O telefone é 5542-2742. Segunda, sexta, das 8h30 às 18h30. Sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 10h às 16h. Moda infantil. Roupas muito legais, conjuntinhos pras meninas. E criança não pode ficar sem presente no final de ano. Então o lugar certo, a Barella, pra você vai ser muito bem atendido. Venha pra cá.